Essa é a nossa empresa, o Mutileg. Desde 2013, foram mais de 12 mil painéis vendidos em todos os estados do Brasil, distribuídos em 3.736 cidades brasileiras. Agora vamos conhecer a nossa empresa. Esse é o nosso estoque, onde só eu que tenho acesso. Essa é a nossa matéria-prima. Aqui é a fonte de alimentação, que é usada no painel. Essa é de 40A, essa é de 60A, essa é de 10A. Esse daqui é o cabo de força, o cabo USB, conectores de energia, conectores RJ45, suportes. Aqui as controladoras, que usamos para passar a configuração para o painel. O painel apresentar uma determinada publicidade. Aqui são os módulos de LED. Esse aqui é o na cor verde, esse aqui na cor branca, aqui é o colorido, aqui também é o módulo de LED. Toda essa parte aqui é o módulo de LED. As peças são tiradas do estoque de acordo com as vendas. O comercial faz a venda e passa o tamanho do painel que o cliente deseja. E aqui eu separo todas as peças necessárias para produzir esse painel. Assim que isso é parado, já levo para a produção e para entrar em fabricação. Aqui é o nosso setor de nicho ativo, financeiro, comercial. Minha, vocês já vão vendendo alguma venda? Eu acabei de fechar uma paracortia em São Paulo. Estou no site da transportadora, eu estou no prazo de entrega, a gente vai dar a vez, mas... Acabei de fechar para o Tomira Pará. Esse é o Elton, o nosso técnico em eletrônica. Ele faz os conceitos dos módulos que dão problema. Essas são as molduras, comprimento de 6 metros. Ela é utilizada para fazer a estrutura do painel. Aqui é a nossa mesa de corte. Os cortes são feitos de acordo com a demanda dos clientes. Aqui, como você pode ver, é a moldura que ele está cortando. Lá é um corte para fixação de ponte. Aqui é para a conclusão da estrutura. Esse é o nosso setor de produção. Esse é o toque final da produção de um painel. Essa é a mesa de embalagem dos painéis. Após a separação das peças, o painel se reproduzir. Marcado 48 horas em teste. Aqui chega a hora de embalagem dos painéis. O painéis são feitos para o cliente. Essa é a nossa área de teste. Após a produção do painel, ele fica aqui ligado com 48 horas. Agora os painéis são prontos da transportadora que vem coletada. Esses dois painéis aqui são para São Paulo, esse para o Rio, esse para a Minas Gerais, ele para a Bahia. Todos os painéis aqui são estados diferentes. Enviamos uma média de 20 a 30 painéis por dia. Aqui na MundoLeg, cada cliente, cada painel é um. A gente se dedica ao máximo para que a empresa do nosso cliente aumente seus sonhos. Então, a gente faz tudo com muito cuidado e muita qualidade, para que o nosso cliente tenha a melhor experiência possível. Bom, essa é a MundoLeg, de Vase Alegre para o Mundo. MundoLeg.